Bom dia a todos, peço para que fiquem no pé pra direção da União Nacional do Brasil e no município de Guapimirim. Bom dia a todos. 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 Providência Municipal de Alves Serviços Curios, providenciou o serviço de saneamento básico e asfaltamento na rua Margarida Nery e Portela, localizada no bairro Catagal. Indicação 1020, vereador Rosal, para poder executir o convênio dos órgãos competentes providenciou a supervia o conserto da sinalização sonora na travessia da linha Ferra, localizada no bairro Pará de Dela. Indicação 1021, vereador Magal, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Curios, providenciou a troca de lâmpadas queimadas na rua Vila de Tromento Pú, próxima à padaria no bairro Pará da Modelo. Indicação 1022, vereador Magal, para poder executir o convênio dos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, providenciou o serviço de roçada na linha do trem e em sua extensão lateral em Pará da Modelo, paralela à rua Laú de Tanúdia, rua do Foro do Marcão. Indicação 1023, vereador Magal, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, providenciou o serviço de manutenção e pavimentação na Travessa 2, localizada no quilômetro 11. Indicação 1024, vereador Pita, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, providenciou o serviço de terraplanagem e repara na iluminação pública na rua São Lucas, localizada no bairro Pará de Dela. Indicação 1025, vereador Pita, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, providenciou o serviço de limpeza e repara na iluminação pública na estrada 93, no Corral de Zil, no bairro Vale das Pedrinhas. Indicação 1026, vereador Pita, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, providenciou o serviço de operação da laboratória Rua 11, que liga o bairro da Vale das Pedrinhas ao bairro São. Indicação 1027, vereador Pita, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, marro, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, acrescente nas placas viárias, com direcionamento para os bairros, os destinos turísticos mais visitados de cada bairro do nosso município. Indicação 1028, vereador Marro, para poder executir o através da Secretaria Municipal de Alves Serviços Públicos, desenvolvendo uma plataforma para captar e difundir boas práticas do ensino inclusivo. Indicação 1029, vereador Amaro Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Reversos Públicos Realiza a revitalização dos parques infantis instalados no segundo distrito Com atenção e iluminação do local, segurança e conservação dos brinquedos Indicação 1030, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Reversos Públicos Providencia uma habitação dos brinquedos no parquinho ao lado da Praça de Emancipação Indicação 1031, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Reversos Públicos Providencia o recapeamento asfáltico da rua H, localizada no bairro de Santa Mara Indicação 1032, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Reversos Públicos Providencia o recapeamento asfáltico da rua Dona Vela Lúcia, localizada no bairro de Varzelec Indicação 1033, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Reversos Públicos Providencia o recapeamento asfáltico da rua Dona Vela Lúcia, localizada no bairro de Varzelec Indicação 1034, vereador Guto Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Educação, inclui o estudo da Lei Orgânica de Vapimirim Nas turmas de 8º e 9º ano da Rede Municipal de Esquema Indicação 1035, vereador Guto Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Cultura, crie um encontro municipal de fazedores de cultura Indicação 1036, vereador Guto Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Esportes, lazer Estude a possibilidade da implantação de aulas de natação hidroginástica no segundo distrito Indicação 1037, vereador Guto Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Segurança, ordem pública e defesa civil Comece a planejar a operação verão para controlar e organizar o trânsito de principais caixões da cidade Indicação 1038, vereador Guto Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal, que é responsável por evidenciar a criação do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Indicação 1039, vereador Lelé Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Providencia o serviço de poda nas árvores ao longo da estrada Caneca Fina Após a ponte do Barbudo Indicação 1040, vereador Lelé Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Segurança, ordem pública e defesa civil Providencia a segurança presença e o volante do município Dando continuidade, passa a palavra aos senhores vereadores Vereador Gelo, gostaria de fazer outra palavra Bom dia, senhor presidente Bom dia, Tânia Zediz Bom dia, público presente Bom dia, senhor presidente Pede urgência, de requerimentos zero vinte e nove, zero trinta, dois vinte e um Pede urgência, também com a resolução, oitcente e quarta e dois de dois, dois e vinte e um Tá bom? É, não há aí, é, dá uma bom dia, um bom semana a todos e que Deus nos abençoe o vereador Alhaque fazenda da palavra o vereador Peter bom dia excelentíssimo senhor presidente a mesa diretora da Rua Cediz o público presente gostaria apenas de pedir urgência para o projeto de resolução número 843 barra 21 bom dia a todos o vereador Alhaque fazenda da palavra o vereador Magal o vereador Cabeludo o vereador Marro bom dia a todos do meu nome da mesa, novos edifícios por presente e agradecendo posso deixar de agradecer a Deus por mais uma oportunidade estarmos aqui nessa casa quero pedir urgência para o projeto de resolução número 841 barra 21 e desejar-se uma excelente semana a todos bom dia novos edifícios o público presente a mesa diretora da Câmara Municipal de Guapimirim através do seu presidente com fundamento dos artigos 24 inciso 13 e artigos 136 do Regimento Interno delibera pela realização de sessão solene de entrega de honrarias no dia 25 do ano de 2021 às 19 horas na Casa de Viseu localizada na estrada Cascata 624 Parque Santo Antônio Guapimirim e a Jó peça audiência para os projetos de resolução número 839 e 840 de 2021 não tendo matéria para expediente não aguento quem queira fazer uso da palavra do início ao outro dia coloco a votação o projeto de lei 1614-2021 de autoria do vereador Cláudio Vicente Vilar Magal dispõe sobre a criação do memorial em homenagem aos mortos em decorrência da Covid-19 no âmbito municipal a que eles concordam e as comissão aprovado em segunda discussão coloco a votação o projeto de lei 1625-2021 de autoria do vereador Cláudio Vicente Vilar Magal dispõe sobre a campanha municipal de prevenção a combate a Covid-19 em instituições públicas e privadas de ensino no âmbito município de Guapimirim e da Luz dos Previdências aqueles concordam e permanecem como estão aprovado em segunda discussão coloco a votação o projeto de lei 1648-2021 de autoria do vereador Josi Leite Souza Lopes desde a sexta básica institui o programa de orientação apoio e atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores de doença de alzado no município de Guapimirim e da outras providências aqueles concordam e permanecem como estão aprovado em segunda discussão coloco a votação o projeto de lei número 1650-2021 de autoria do vereador Josi Leite Souza Lopes na sexta básica institui o dia municipal de prevenção e orientação e combate ao AVC e o inclui no calendário oficial de eventos no município de Guapimirim e da outras providências aqueles concordam permanecem como estão aprovado em segunda discussão coloco em votação o projeto de lei 1655 de autoria do vereador Alexandre Medeiros do Nascimento Cabeludo institui o programa de valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no município de Guapimirim e da outras providências aqueles concordam e permanecem como estão aprovado em segunda discussão coloco em votação o projeto de emenda à lei orgânica municipal número 027 de 2021 de autoria da mesa diretora altera o disposto no artigo 25 da lei orgânica municipal aqueles concordam permanecem como estão aprovados em segunda discussão coloco em votação o projeto de lei 1645 de 2021 de autoria do vereador Rosalvo de Vasconcelos domingos institui o curso pró-enem gratuito anualmente para alunos do município e da outras providências aqueles concordam permanecem como estão aprovados em primeira discussão coloco em bloco a votação dos projetos de resolução número 0802 806 808 803 835 836 de 2021 de autoria do vereador Jean Carlos Vasco Cardoso aqueles concordam permanecem como estão aprovados em primeira discussão coloco em votação o pedido de urgência verbal de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes de lei da Sexta Básica aqueles concordam permanecem como estão aprovados em primeira discussão coloco em votação o projeto de resolução número 839 840 de 2021 de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes de lei da Sexta Básica aqueles concordam permanecem como estão aprovados em primeira discussão Coloque em votação o pedido de urgência verbal de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloque em votação o projeto de resolução número 841 de 2021 de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloque em votação o pedido de urgência verbal de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloque em votação o projeto de resolução número 843 de 2021 de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloque em votação o pedido de urgência verbal de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloque em votação o projeto de resolução 842 de 2021 de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon Modelo, aqueles com quatro permanecem como estão, aprovado em única discussão. Coloca em votação o requerimento 029-2021 de autoria do vereador Jean Carlos Vasco Cardoso Moção de aplausos para o senhor Gutenberg de Paula Fonseca Secretário do Estado Esporte, Lazer e Juventude Aqueles com quais permanece como estão Aprovada a única discussão Coloca em votação o requerimento 030-2021 de autoria do vereador Jean Carlos Vasco Cardoso Moção de aplausos para o senhor Wagner dos Santos Rosa, gestor de turismo Aqueles com quais permanece como estão Aprovada a única discussão Nada mais havendo a ser tratado e não havendo mais matéria para o ar do dia Eu dou por encerrar a sessão Gostaria de convidar a todos para que assistam a próxima sessão ordinária Que será no dia 7 de dezembro às 10 horas Obrigado a todos, fiquem com Deus Obrigado a todos, fiquem com Deus Obrigado.